A proposta tem aquele motel ao lado do buraco do acidente do metrô e quando veio o estrondo, imagina a doera que foi, era todo mundo saindo do quarto, algumas pessoas se montaram e estava um presente lá, foi uma comédia, apesar da tragicidade do momento, as pessoas não sabiam o que era. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, se descontrolou. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, perdeu hoje a cabeça com um cidadão que criticava uma lei municipal. O prefeito de São Paulo se descontrolou hoje. O prefeito Gilberto Kassab perdeu o controle. Uma autoridade perdeu as estremeções. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, perdeu a calma com um cidadão que reclamava do atendimento médico e da lei que pretende reduzir a poluição visual na cidade. O prefeito inaugurava um posto de saúde na zona oeste da capital paulista, quando a confusão começou. O homem que estava com dor de dente aproveitou para reclamar do atendimento. O homem disse que tinha uma empresa de placas que faliu. Ele reclamou da lei que restringe a colocação de outdoors e faixas na cidade. Mas disse que estava no posto de saúde para se consultar com o dentista e que o encontro com o prefeito foi uma coincidência. Eu não estava ali para falar político ou falar mal dele. Coincidiu apenas. E tem a moça comprovando lá que eu tentando insistir com ela para arrancar meu bem. Mais tarde, Kassab comentou o episódio. O espírito democrático dessa gestão, de ouvir a todos, de dialogar, receber críticas. Mas nós estamos aqui numa unidade de saúde. Um cidadão que dentro da unidade vai dar uma manifestação, desculpe, é uma agressão à cidade. E não há quem possa tolerar e respeitar isso. Por isso, foi colocado para fora sim. E farei isso quantas vezes foram necessárias dentro de uma unidade de saúde. E eu não agredi ninguém fisicamente. O que eu pedi é que ele se retirasse. Sai daqui! O hospital vai para a cabeça! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Bora! Vamos no hospital! Vagabundo! Bora! Vamos chegar daqui! Leve ele embora! Eu também! Vamos no hospital! Leve ele embora! Respeita doente! Vagabundo! Vagabundo! Espírito democrático dessa gestão, de ouvir a todos, dialogar, receber críticas. Vagabundo! Vagabundo! Um cidadão que dentro da unidade vai dar uma manifestação, desculpe, é uma agressão à cidade. E não há quem possa tolerar e respeitar isso. Sai daqui! O hospital vai para a cabeça! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Espírito democrático dessa gestão, de ouvir a todos, dialogar, receber críticas. Vagabundo! Vagabundo! Não houve nenhuma agressão. A Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura anunciou que vai estudar que medidas tomar contra o cidadão Kaiser Celestino. Was a favor! Está cansada! UNTRY! Beleza! Tchau! 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 Obrigado.